Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, Marcos e Strongest na área E rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai estar desbloqueando os personagens O Ace, o Stable e o Luffy, né? Das siglas ASL, né? Então, como os personagens chegaram no jogo, você pode pegar os personagens completando algumas missões Então, antes do vídeo estar começando, se você é novo aqui, está gostando do conteúdo do canal Eu convido você a estar se inscrevendo no canal Tem muita gente que é nova no canal, não está se inscrevendo Então, aproveita aí, faça parte aí do canal Para você não perder nenhuma novidade aí de One Piece, Bolt Rush, One Piece, Fighting Patch também, tá? Então, sem mais delongas, já bora direto aí para o vídeo, porque está bem interessante Como vocês podem ver aqui nas missões, temos 5 dias, né? No caso, as missões, elas vão desbloqueando com o decorrer da semana Na primeira semana, você vai fazendo as missões O que importa realmente é a missão laranjinha, né? Já falei em um vídeo aqui no canal Que o mais importante é vocês focarem nas missões laranja Para vocês ganharem os pontos Para vocês estarem desbloqueando os personagens No caso aqui, pessoal, já estou com 11 pontos Então, o último ponto a gente vai poder estar desbloqueando os 3 personagens, tá? Então, já vamos diretamente para a quarta semana, né? Então, a semana aqui, ó, na primeira, já laranjinha Só falta uma missão, tá? Que ela é bem fácil E tem as outras aqui embaixo também Que é bem tranquila de estar fazendo Então, a gente vai fazer a primeira, tá? Então, a gente vai chegar aqui Nem vamos jogar muito, sério A gente já vai no ruchadão mesmo, tá? Então, só subir aqui em cima E gastar só um, né? Só um aqui já vai contar, tá? Então, a gente acabou ganhando aqui um pouco de XP, beleza? Então, a gente já vai voltar aqui para a missão dele, ó Já vai completar 20 de 20, tá? Então, a gente já completando A gente já vai poder estar desbloqueando os personagens, tá? Então, essa quarta semana, ó Já desbloqueamos aqui um presentinho, beleza? De XP Então, nessa quarta semana aqui, pessoal Já fiz, né? Todas as missões laranjinha E a da terceira semana também Todas aqui praticamente, né? A azul não necessariamente você precisa Porém, a da quinta semana Quando chegar, a gente vai poder estar pegando aí Os embleminhos do personagem, tá? Então, agora Bora sem enrolação Já pegar os três personagens aí Desbloqueando eles, tá? Então, a gente já vai clicar aqui, ó Personagens desbloqueados Os três aí Saba, o Luffy e o Ace, criança É uma animação bem interessante Legal Então, a gente já desbloqueou aí Os três personagens Já vai estar salvo na conta Vou estar upando ele Então, assim, pessoal Aproveitem, tá? Esse evento dele Porque ele é igual o evento do Lau, né? Quando você pega o personagem Vai saber quando ele vem pro jogo, né? Então, a gente já vai achar aqui, ó Os três personagens Cadê? Ó, bem aqui no fundo A gente vai upar ele já, ó No máximo mesmo, ó Ih, 43 aqui, ó Temos também algumas coisinhas Que a gente pegou do personagem aqui, ó E já bora colocá-los Pra ficar daquele jeito Então, aqui a gente coloca, ó Tem que desbloquear Agora que eu vi, ó Tem que fazer as missões Pra desbloquear Deixa eu voltar aqui Mas, pelo menos, a gente upa aqui A habilidade deles aqui, ó E se tiver pedrinha, né? Deixa eu ver Tem Então, a gente já vai clicar aqui, ó Então, bora farmar só um pouquinho Da amarela, né? Pra gente pegar aí no personagem Beleza? Já nas missões aí dos personagens, né? Na ave de habilidade deles Eu acabei upando o primeiro nível, tá? Então, eu tô precisando ali De carne Pra poder fazer as outras missões E uma coisa que eu achei bem legal Aqui do personagem, pessoal Afim que você upar, né? Aqui na parte de afinidade dos personagens Você pode estar desbloqueando Os dois, né? O sabo ali em cima E o Luffy embaixo, né? Então, aqui os personagens No caso das estrelas, tá? De afinidade também Se você upar as estrelas dele Até o rank 6 Você vai poder andar Com eles aí na cidade O que é bem legalzinho, tá? É bem tranquilo de fazer Isso aqui das estrelinhas, tá? Quanto mais você vai fazendo As missõezinhas dele ali De estrela Vou mostrar aqui pra vocês Quanto mais você vai fazendo aqui, ó Você vai desbloqueando Algumas recompensas de fragmento, né? Então, bora testar os personagens Porque parece ser bem interessante Aqui, ó A gente já vai ganhar Um fragmento deles ali E 30 de Yakumanumi, né? Isso aqui é muito bom aí Pra quem tá precisando aí, ó Então a gente já coloca aí Os três personagens Em cima da caixa, né? Bem interessante Bora testar eles aí Pra ver se é tudo isso mesmo Eu não acho que vai ser meta Mas eu acho que vai ser Bem legal aí Jogar com eles Na ranqueada Então aqui, ó Já bora fazer a primeira missãozinha De fragmento do personagem Porque parece ser bem interessante Esperar carregar, ó A entrada deles Beleza Então bora já testar de primeiro aqui, ó Com o Ace na frente já, ó Bora de ataque básico primeiro Desviar aqui, ó Bora no primeiro ataque dele Vamos ver o que vem Vem o Lúcia Já aperta de novo Você troca pro Lúcia É da hora Vem o Sabo agora Vamos ver o ataque Quero ver o especial dele Como que é Troca pro Ace aqui, ó Opa Bora ver o especial, hein Quero ver o especial Ó, troca pro Sabo Ele não vai direto pro Sabo Ele só ativa o especialzinho ali Mas é bem legal aí O personagem, ó Já desbloqueamos eles E ganhamos fragmento, né Deles Então deixa eu avançar aqui, ó Já ganhamos fragmento dele, ó Quatro fragmentos Ótimo Fazer aquelas missões, né Você vai ganhando estrela Pra colocar nos personagens E desbloqueando, né O Ace O Ace não, né O Sabo e o Lúcia aí No nível 6 Aí vocês vão poder Tá andando com eles na cidade Já que a gente testou um pouco O personagem ali A gente vai tá colocando ele aí Na cidade Pra ver como que eles vão tá, né Parece ser bem interessante Eu acho que não tem emblema, né O emblema a gente tem que desbloquear, né Cadê? Bora achar o personagem Ó eles aqui, ó Tão os três juntos Então quando você desbloquear Eles vão tá andando Com o Sabo e o Lúcia na cidade Por enquanto só tá o Ace, ó Bem legal, ó Não faz muita coisa não, tá Ele só anda mesmo Não muda muita coisa não Mas é bem legal o personagem aí A gente poder tá desbloqueando Então assim Se você quer realmente pegar o personagem Eu recomendo você fazer, tá Todas as missões Porque quando essas missões for embora Você não vai ter a chance aí De garantir o personagem É de graça Vale muito a pena vocês fazerem, tá Tem missões aí que são bem tranquilas De vocês estarem completando Assim que você chegar no 12 pontos Você vai tá desbloqueando Os três personagens, né Bem interessante Então eles já estão aí na conta, né Os dois, três personagens, né Ainda vou tá upando Ainda não tá tão forte, né Porém eu pretendo trazer um vídeo aí De arena ranqueada Jogando com ele, testando E nesse vídeo aqui, rapaziada Eu espero muito aí Que vocês tenham gostado É mais trazendo um vídeo aí Desbloqueando os três personagens Então aproveita, tá Porque talvez aí Depois das quinta semanas, né Eles vão tá saindo aí O evento ele vai durar Aproximadamente um mês inteiro aí Então tem todo esse tempo aí Pra vocês estarem Desbloqueando o personagem Fechou? E rapaziada Contando muito mesmo aí Com o apoio do seu like Com a sua inscrição Se você é novo aqui no canal Quer que eu traga mais conteúdo aí De One Piece no canal Se inscreve aí Pra tá fortalecendo Pro YouTube Tá divulgando Para mais pessoas Fechou? Vou tá finalizando o vídeo Muito obrigado, rapaziada Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus